Esse é o DJ Fonseca, o chefe do Mandela Esse é o DJ do baile, a novinha adora Vai aquecendo, descendo e bola Vai aquecendo, molhando a piroca Menininha, safadinha, eu sei que você gosta Vai aquecendo, descendo e bola 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 O bonde dos transultos, esse é o DJ do baile Na novinha taca tudo Na novinha taca tudo, vem novinha galuto Se torna o bonde dupeiro maluco Tucu, 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 ponte do peru maluco Isso é o DJ Fonseca, o chefe dos Mandela DJ Fonseca, ó, chefe dos Mandela Esse é o DJ do baile, a novinha adora Vai aquecendo, descendo e rebola Vai aquecendo, molhando a piroca Menininha, safadinha, eu sei que você gosta Vai aquecendo, descendo e rebola 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 Tocu, ô bandido, os que eu insulto Esse é o DJ do baile Na novinha ataca tudo Na novinha ataca tudo Vem novinha galo Tome o bonde do peru maluco Tucu, 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 ponte do peru maluco